E aí galera, eu sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Vim mostrar um dos novidades, né, que a Tupperware tá trazendo pra gente. E aí, primeira coisa, gente, curte o vídeo, curtiu? Não é inscrito? Se inscreve, certo? Lembrando, a gente tem Facebook, Instagram, tem YouTube, tem também o nosso site de venda, se tu der mãe caseia, agora anuncio no meu telefone, que é o 19-963-788-54, tá bom? E esse lançamento é o Tupperpets, que a Tupperware tá trazendo, né? A Tupperware, na verdade, já trouxe essa, né, que é a maior zona, 5.5 litros, essa aqui de 5.5 litros, a Tupperware tá vendendo a R$ 79,90. Aí tem aqui, ó, Tupperware é igual cachorro, faz a nossa vida mais feliz, não é verdade? Então tem aqui o cachorrinho bonitinho, essa aqui é de 5.5 litros. E aí eu tenho essa aqui, que é a maiorzinha, de 3.3 litros, a R$ 59,90. Que aí tem, cachorro mais Tupperware é a receita para uma vida mais feliz. É ou não é? Fala a verdade. Os danadinhos sabem alegrar, não sabem? Às vezes você tá meio cabisbaixo, eles vêm daquele jeitinho bonitinho, gente do céu, me derreto, né? Eu tive o meu cachorrinho por mais de 17 anos, né, ele ficou um bom tempinho aí com a gente, né, mas foi embora, né, fazer o quê, né? Não tem jeito. E eu acabei não pegando o outro, mas assim, eu gosto demais de cachorro, não pego mesmo por conta do corre-corre, né? Nossa, eu moro num apartamento, eu acho meio que crueldade, vou falar assim, na minha vida, corrida do jeito que é, se eu arrumar o cachorrinho, né? Pra mim, deixar lá, não dá que eu fico bem mais que 12 horas fora, às vezes eu fico 13, 14 horas fora de casa durante o dia, ou até mais. E pra mim também trazer pra minha mãe, depois eu tenho que sair pra um lado, vou direto pra casa, gente, não dá, né? Muito corre. Mas quem sabe mais pra frente, né? E aí, aqui eu tenho a nossa amiguinha aqui, ó, o porta snack quadradinho, a R$35,90, tá? Então, pra você ter o kitzinho aqui das três, R$79,90, R$59,90 e R$35,90, você vai ter as três peças, tá? Você aí, né? Pra você ter aí pro seu cacholinho, ou pra você colocar seus lanchinhos também, né, gente? Porque, vamos falar sério, a gente tá falando de instantânea, né? Instantânea, você pode colocar suas coisas também, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, tá? Não deixa de deixar o curtir, curtir ajuda demais a gente. Deixa seu comentário e até o próximo vídeo, ó. Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!